Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender algum vocabulário, algumas palavras do vocabulário de roupas de cama. So, listen, preste atenção nas palavras, escuta as frases e repita, ok? Sheet, sheet, lençol. Ela escolheu um lençol branco. She chose a white sheet. She chose a white sheet. Pillow, travesseiro. Eu deito a minha cabeça no travesseiro à noite. I lay my head on the pillow at night. I lay my head on the pillow at night. Blanket. Repeat. Blanket. Cobertor. Ela se cobriu com o cobertor. She covered herself with a blanket. She covered herself with a blanket. Pillowcase. Pillowcase. Fronha. Esta fronha está suja. This pillowcase is dirty. This pillowcase is dirty. Do V no inglês britânico or comforter no inglês americano, que é o nosso edredom. Eu mandei lavar o meu edredom. I had my comforter wash it. I had my comforter wash it. Escreva aqui nos comentários uma frase com uma dessas palavras de vocabulário de roupa de cama que eu ensinei nesse vídeo. E melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês e no Facebook também na nossa página lá. No Instagram tem também videozinhos diários com muitas expressões e vocabulários bem legais. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço e see you next class!